Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, eu vou levar o carro para calibrar o pneu, passar na oficina para dar um ok Que amanhã nós vamos para a Presidente Prudente, fazer uma consulta de retorno com o Marcucci Meu ex-aluno e hoje, um dos grandes oftalmologistas, sobretudo retinólogo deste país Que é orgulho, que foi aluno, foi aluno lá em Jales Grande abraço, Marcucci Obrigado por tudo que você tem feito, pelo carinho, pela competência E então, vocês estão percebendo, provavelmente, que eu estou fazendo um percurso que eu nunca filmei Amanhã eu pretendo filmar alguns trechos da viagem para a Presidente Prudente É isso rapaziada, eu hoje estou gravando esse vídeo também para mostrar esse novo percurso Mas, para falar para vocês sobre o que eu tenho assistido na Netflix No momento Em casa, eu não sei há quanto tempo não se assiste canal aberto Nem a gente investe nessa área, porque Para nós, no momento, é completamente dispensável Bem, mas eu tenho assistido vários documentários, várias séries na Netflix Vou tentar me lembrar e vou tentar comentar algumas delas Bem, o que eu me lembro, sim, a série que eu estou assistindo há mais tempo Já vem desde o ano passado, eu estou na terceira temporada É o anime, que é um mangá animado Se não me falha a memória do Eiichiro Oda Parece-me também que é o mangá impresso mais vendido da história Acima de 100 milhões de exemplares E é sobre um conjunto de piratas que buscam um tesouro Numa terra fictícia, que é o One Piece Bem, eu... Se não me falha a memória, são 13 temporadas À disposição na Netflix Quase 400 episódios Eu estou na terceira temporada Eu estou no 85º, episódio 85 desta série E eu já havia lido uma boa parte do One Piece Eu tenho em casa, inclusive, na minha coleção de mangás Uma quantidade bastante grande de One Piece Então, até agora Não tem tido nenhuma novidade E o que é curioso é que o anime Ele é muito fiel Ao mangá Então, é uma coisa impressionante Dos produtores do anime Conseguiram transformar O material impresso Numa série animada Fiel Aquilo que é impresso Então, realmente Estão de parabéns Eu nunca vi isso Desconheço isso É a primeira vez Que eu tenho esse contato Eu achei muito bacana Muito legal É muito bem feito É um desenho É uma série bastante dinâmica As cores são bonitas O enredo é inteligente Dá para crianças assistirem Mas também dá para adultos Como é o meu caso, né? Assistir, acompanhar, curtir O One Piece Então, vale a pena Para quem gosta, é claro E nós recomendamos Bem Além do One Piece Eu também estou assistindo O Viking Valhalla Que é a continuação da série Viking Se não me falha a memória A série Viking Ela teve seis temporadas Eu assisti todas Também pela Netflix E agora eu estou na segunda temporada Do Viking Valhalla Que parece que acontece 200 anos depois Da série original Onde já se tinha contato Com a América Mas sobretudo A Europa E o Oriente Médio Havia uma dinâmica Muito grande De interligação Entre povos Claro que os Vikings Naquele momento Eram hegemônicos Vão se espalhar E vão começar A absorver Parte da cultura Do restante da Europa Sobretudo o cristianismo E isso evidentemente Vai fazer com que os Vikings Percam A importância Sobretudo Da agressividade De formar O reino Que eles formaram Porque era baseado Evidentemente Nesse poder De violência Muito maior Que os outros povos Agora está acontecendo Um processo De aculturação De sincretismo Muito bem narrado Muito bem feito As intrigas palacianas Pelo poder Os amores As amantes Eu isso Eu não chego a comentar Eu começo Sempre por cima Porque eu não estou Fazendo análise De cada episódio Eu apenas estou Resumindo a série Eu estou chegando Ao meu destino Pessoal Daqui a pouco Eu vou desligar o vídeo Mas já deu Para contar Para vocês Então One Piece E Viking Valhalla Segunda temporada Eu estou Falando aqui De cabeça E Às vezes A gente não consegue Lembrar de todos Mas também Eu perdi um pouquinho Da concentração Porque como eu disse Eu vou ter que Calibrar os pneus Do carro Aqui eu já estou Chegando aí Na borracharia Do Bragante E Vou estacionar o carro Para fazer O calibre Tá gente Até daqui a pouco Daqui a pouco Eu volto Para comentar Com vocês Tá Ok Um abraço Fiquem bem Tudo de bom Tchau pessoal